RISQUE RISQUE Deixe Que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade Nos copos de um par Crenha Toda quimera Se espuma Como a brancura Da espuma Que se desmancha Na areia Que se desmancha Que se desmancha Que se desmancha Que se desmancha Percai Mas se algum dia talvez a saudade apertar Não se perturbe, afogue a saudade nos copos de um bar E creia, toda quimera se espuma, uma brancura da espuma Que se desmancha na areia